Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Tamo voltando com os carros, vlog pesado aqui na área Tamo aqui, mais ou menos tá meia noite, hoje a gente tá de folga rapaziada Aproveitamos pra gravar, olha que hora que é, 6 e 30, tá ligado? Mais um alisão brabo de polo, então vamos pegar um pedacinho da pista aqui rapaziada Já peço pra você ir deixando o like, se inscrever no canal, ativa o sininho E é nóis mesmo Aquele jeitão rapaziada Vocês que curtem aí a... Um pouco a noite, mano, pegando a iluminação inteira do polo Então é só chegar, fi Chega chegando que deve estar na área, fi, de polo Bravo, fi, cê é louco Ixa, mano Parece que o combustível tá abaixando, né rapaziada? Parece, cara Não é certeza não, mas parece que tá dando uma abaixada aí Mas mesmo assim ainda continua alto O etanol, mano, quase 5 reais, cê é louco O cara pra caramba Posso acampar? Olha o cara, fi, já cheguei entrando assim, nem deu... tá louco Como cê faz isso comigo, fi? Aí é osso, né rapaziada? Já chegou entrando, fi, tá todo mundo segurando o trânsito hoje O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo, pai? Vou chamar Vamos, rapaziada Nossa, esse cara é muito lerdo, mano, cê é louco O cara fez fechar o sinal, mano O caminhão tá lá na frente, lá os caras vêm segurando, cê é louco Vai pra lá, mano, do outro lado, tá ligado? Os caras não, os caras querem vir na pista que anda rápido e andar devagar, mano Cê é louco Vai quebrar as pernas Vamos que vamos, fi Chama Chama, fi, ó Chama, fi, ó Bora, rapaziada E bora, fio Eu tento sair dos caras lerdos, mas não dá, rapaziada Chega aqui Os caras estão embaixo, pai Tem que fugir, mas não dá, não Cê é louco Vocês que curtem pra caramba aí a claridade do painelzão do polo de noite Então, tamo trabando aí um pouquinho de noite aí pra vocês Chamando, fi Nossa, meu Deus Busão, fi, abrindo Daquele jeito, pai Tchau, tchau, tchau Aquele jeito, rapaziada Deixando muito like Se inscreva E ativa o sininho Compartilha o máximo Tamo juntão, mano Cê é louco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Palinho ali do Braia Palinho do Braia Chama Rapazes, então é isso aí Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilha o máximo, tamo junto aí E é nóis mesmo Vui rapaziada Música Tchau, tchau.